Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de ciências, tá bom? As professoras multiplicadoras Clésia Nogueira, Silvana Galvão e eu, Nádia Lopes. Vamos continuar os nossos estudos na área de ciências e antes de começarmos eu quero trazer para vocês um pouco desse texto de Cora Coralina e é um texto muito legal, muito bacana, muito bonito, que traz para vocês o sentido de saber viver e diz assim, não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Essa mensagem que eu trago para vocês hoje, de Cora Coralina. Então, gente, como eu falei para vocês, nós vamos sempre retomar as nossas aulas e na aula passada nós falamos sobre saúde. Por que nós vamos falar de saúde? Porque nós precisamos nos cuidar. Muitas vezes a informação vem até nós, mas a gente não consegue colocar em prática. A gente precisa refletir sobre os nossos hábitos, a gente precisa entender que saúde não é só o físico. Então, a gente vai ver nessa aula de hoje uma continuação da aula passada que nós falamos sobre saúde, sobre alimentação, tá bom? Vem comigo. Aqui eu trago algumas dicas, né? Coisas que nós precisamos fazer para que a nossa vida, ela tenha uma longevidade. Para que a gente prolongue os nossos dias. E para prolongar os nossos dias, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Todo mundo já sabe muito sobre isso. Precisamos descansar. Não somos máquinas. Não vivemos só de trabalho, a gente precisa descansar. Precisamos brincar com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. A gente precisa brincar, levar a vida mais alegre, mais sorridente, com mais leveza, com mais brincadeira, com mais suavidade. Ler é um excelente exercício para prolongar a nossa vida, porque ela ativa a nossa memória. Praticar esportes faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente. A gente precisa amar, a gente precisa namorar, a gente precisa de uma alimentação equilibrada, ter metas, ser otimista, ter boas amizades. Não só amizades, mas boas amizades. Jogar, rir, jogar a conversa fora. Então, são algumas atitudes que a gente precisa ter para cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, tá bom? Então, afinal de contas, o que é saúde, que a gente já veio discutindo, né? A gente falou um pouco sobre saúde, e esse conceito é da Biblioteca Virtual de Saúde, que diz que saúde por si só não é algo que está nas mãos apenas de nós, indivíduos, mas que também depende da interseção, né? Do contexto, de saberes, de setores e de poderes. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde, mas a gente depende de saber, do conhecimento, a gente precisa de informação, para a gente não estar fazendo, tendo atitudes, estar cuidando da nossa vida, da nossa saúde, de forma errada. Então, a gente precisa ouvir, assistir vídeos de médicos, pessoas que realmente entendam dessa área, e entender como é que funciona, o que é que a gente deve fazer, porque, às vezes, a gente vai no conhecimento da vizinha, né, do colega, que, às vezes, não tem esse conhecimento técnico de como fazer para ter saúde. Então, a gente precisa se informar nos postes, nos PSFs que vocês frequentam. Tem sempre informações, e a gente precisa estar sempre antenado com essas informações, conhecendo cada uma delas, tá bom? Aqui, eu mostro para vocês, olha só, que a gente precisa cuidar do físico, do espiritual, do mental e do social. Mas, para isso, a gente precisa dessa série de conhecimentos que eu estava falando para vocês, desses saberes que é transmitido por outras pessoas, né, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, a gente precisa dessas outras informações, porque não depende só de querer. Ah, eu quero ter saúde. Eu digo assim, e aí, o que é que você vai fazer para ter saúde? Vamos cuidar, vamos ter acesso a informações, né? A gente precisa também dos poderes. Poderes significa governo, as ações, né, que são feitas para o bem da população. O que é que o governo tem feito? O que é que o seu município tem feito cuidando dessa parte da saúde, da saúde pública, do sistema público de saúde? Quais as campanhas ele tem feito na mídia, ou nos postos, nos PSFs de vocês, né? A campanha de vacinação, que é super importante. As campanhas de prevenção, né, da doença, porque às vezes a gente se preocupa em tratar a doença, mas não se preocupa em cuidar para que a gente não tenha. Porque a gente sabe que muitas doenças a gente pode evitar, né? Então, não depende só de querer, não depende só do indivíduo, não depende só da alimentação, mas é uma série de questões que promovem essa saúde. Então, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar o que é que você quer, como é que você vai satisfazer as suas necessidades. Nesse sentido, saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais, que eu falei sobre governo, né? Os recursos sociais, as informações que chegam até você, as ações dos postos de saúde, os PSFs, né? E também os recursos que a pessoa dispõe. Para eu ter uma alimentação saudável, o que é que eu preciso fazer? Então, os meus recursos possibilitam eu comprar fruta, ao invés de comprar uma comida com gordura, ou as minhas escolhas, né? Às vezes, não é só o recurso, mas é as escolhas que nós fazemos para a gente buscar a nossa saúde, né? Então, aqui, a gente vê uma série de ações para promover a saúde física, que a saúde não é só o corpo, a doença, tratar a doença, mas é cuidar da saúde física. A saúde emocional, nós temos também a nossa saúde emocional, né? Que a gente trata em relação aos nossos sentimentos, as relações que nós estabelecemos com as outras pessoas para promover a saúde, né? Se eu sou uma pessoa estressada, que qualquer coisa me magoa, ou que qualquer coisa faz com que eu perca o meu equilíbrio, né? Qualquer problema que chegue. Então, a gente precisa cuidar desse emocional, cuidar da gente. Porque se a gente se abala com tudo que chega para a gente, o problema da vizinha, o problema da irmã, se a gente pega tudo para a gente e quer resolver, a gente vai adoecer emocionalmente. A cada dia a gente vê o crescente número de pessoas doentes com a doença psicológica, né? Com a saúde mental totalmente abalada, precisando de psicólogos, de psiquiatras, porque a sua saúde mental está abalada, a sua saúde emocional está com problemas. E tem problemas que, às vezes, a gente não evita. A gente vai em busca do problema, ou o problema vem até a gente e a gente não tem, né? Maturidade, discernimento, não tem um controle emocional, a saúde, para poder tratar desses problemas que chegam. Então, a gente, quando fala de saúde, aqui a gente está trabalhando de um sentido mais amplo. Não só a saúde do corpo, mas a saúde emocional, que é muito importante, porque a nossa saúde emocional vai gerar uma série de problemas, até para o nosso corpo. Quantas vezes a gente vê problemas no estômago estarem relacionados ao meio emocional? Queda de cabelo está relacionada a problemas emocionais, né? Nossa saúde emocional muito fragilizada, nosso corpo responde. Às vezes, a gente não percebe os sinais. Queda de cabelo, ou a gente está muito ansioso, a gente começa a comer demais e vem a obesidade, ou a gente está muito ansioso e a gente não come, prejudicando também o nosso organismo. Então, a saúde não é só doença do corpo, mas também é uma doença da mente, do emocional. Então, a gente tem que cuidar disso tudo. Olha quanta coisa a gente precisa se preocupar. A saúde espiritual, como anda as nossas crenças, a nossa fé, aquilo que nos dá equilíbrio, que também ajuda muito para a saúde emocional e a saúde física. Então, a gente tem uma série de cuidados que precisamos ter com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa alimentação, com as nossas relações, para que, de fato, a gente tenha saúde. Que não é só uma doença que a gente consegue perceber ou detectar através de um exame, que significa que a gente está saudável ou não. Mas, às vezes, a gente não tem nenhuma doença, aparentemente, física, mas a gente tem outras doenças. Doença do corpo, é só a que a gente consegue detectar com exames. Mas a gente tem aquelas doenças que a gente não consegue detectar com exames. São as doenças emocionais. É muito importante a gente precisar se cuidar. Cuidar do outro, cuidar dos relacionamentos que estão à nossa volta, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas que a gente precisa, no mínimo, pensar na gente. Não. Eu sei que esses problemas existem, mas eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que parar para fazer uma atividade que eu gosto. Ah, eu estou cheia de problemas, mas eu busco algumas coisas que podem me ajudar. Vai para uma academia ou faz uma caminhada, faz uma dança, bota uma música lá no som de vocês, no celular, não sei, onde que vocês estiverem disponível. Dança. Quando a gente dança, a gente vai extravasar. Então, procurar coisas que a gente se alegre de fazer. Mexer numa planta, cuidar de planta. A gente cuida da nossa saúde emocional também. Cuidar do neto, cuidar de um animal. São coisas que estão acessíveis às nossas mãos e às vezes a gente não faz. Então, saúde é potência do existir. Precisamos de saúde porque precisamos de potência para realizar toda a demanda de que a vida nos encarrega. Porque ninguém alcança suas metas se arrastando por aí. Ninguém produz, ama, serve ou progride sem saúde. Quem é que consegue fazer qualquer coisa, estando doente ou triste? Quando chega uma febre, né? Dor de garganta, dor de cabeça. Quem é que consegue se concentrar no trabalho? Então, a gente sem saúde, a gente não é nada. A gente logo perde o apetite, perde o interesse de conversar com o outro. A tristeza, a depressão, a melancolia. Isso nos deixa pra baixo e a gente não consegue nem fazer as nossas atividades normais. Então, só pra gente, né, desmistificar esse conceito de saúde como sendo a ausência de uma doença física. Saúde não é só doença física, é doença também emocional. Então, a gente tem que se cuidar. Gente, quero mostrar pra vocês aqui, né, falando sobre esse tipo de alimentação da aula anterior. Voltando, né, a esse conteúdo de alimentação saudável que nós falávamos, eu tenho aqui, gente, uma evolução, né, não deixando de falar da saúde emocional, né, da saúde social, mas a gente precisa se atentar, ó, gente. Muito importante a gente falar sobre obesidade. No Brasil, os dados são extremamente preocupantes e também colocam a obesidade infantil como um problema grave pra nossa saúde pública. Atualmente, 40% dos adultos e 38,8 milhões de brasileiros estão acima do peso. 10,5 milhões podem ser consideradas obesas. O excesso de peso triplicou entre as crianças e jovens nos últimos 20 anos. Olha essa evolução do ser humano, do homem. Ó, logo no início. E olha como nós estamos. Hoje é muito difícil a gente não contar, tá, num espaço cheio de pessoas e a gente não vê pelo menos 2 ou 3 pessoas acima do peso. Então, gente, importante, se cuidem, diminua a alimentação que faz mal. Nós vimos na última aula um monte de exemplos de alimentação que não faz bem pra gente, né, aumenta o colesterol, pressão, problemas de pressão, problemas com câncer. Problemas de diversas ordens. Por quê? A alimentação não está adequada. A gente pode comer de tudo, mas de uma forma equilibrada. A gente tem que saber, né, que tem comidas que é pra gente ingerir de forma muito esporádica, de vez em quando, no final de semana, de 15 em 15, de mês em mês, se puder evitar melhor ainda. Consumo de bebida alcoólica, vamos evitar. cigarro, a gente sabe tudo isso como faz mal pra nossa saúde. E a obesidade é uma das que mais preocupa. Porque, olha a diferença, inclusive, entre as crianças, a quantidade, né, tem crescido muito a quantidade de crianças obesas. Então, uma em cada dez crianças de todo mundo é obesa. Isso é muito preocupante. Por quê, gente? Somos nós, adultos, que controlamos a alimentação dessas crianças. Por que a gente vai dar salgadinha o tempo todo, doce o tempo todo, refrigerante o tempo todo? A criança, ela tem dinheiro pra ir no supermercado comprar. Então, vamos amar as nossas crianças e cuidar da alimentação. Porque a gente cuida da escola, cuida da roupa, do sapato, e às vezes esquece da alimentação, né? E se entivem, desde cedo, eles gostarem de frutas, gostarem de verduras, porque essa alimentação não prejudica em nada as nossas crianças. Só contribui. Mas o salgadinho, o que é que tem em um salgadinho que vai acrescentar na alimentação dessa criança? Não tem vitaminas? O que é que tem? Sal? Gordura? Isso contribui com o quê? Com alimentação, com crescimento, com desenvolvimento dessa criança? Nada. Então, vamos repensar pra que refrigerante, se é o que compro. Não é a criança que vai lá no supermercado comprar. Só eu, adulto, pai, amante. Estou fazendo isso com elas. Vamos cuidar das nossas crianças, porque está muito preocupante. Olha só... Quais males a obesidade pode causar? Olha o tanto de coisa. Não é só porque a gente precisa manter. Não é pra manter um padrão. Não é pra isso. Quando a gente fala em obesidade, a gente não está falando de beleza, de padrão. A gente não está desmerecendo quem está obeso nem nada. O que a gente está falando é sobre a questão da saúde. Apenas da saúde. O que é que eu posso prejudicar o meu organismo quando eu estou acima do peso? Existem questões hormonais. Existem uma série de outras questões que não é só eu quero comer gordura ou eu deixo de comer pizza, refrigerante, sanduíche. Não é só a vontade. Mas é o que ela me causa. O que é que eu estou buscando pra minha vida quando eu estou comendo um pizza o tempo todo? Salgadinho. Comidas gordurosas. Comidas enlatadas o tempo todo. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente não está falando em uma questão de estética, de beleza. Nada disso. O que eu estou falando é somente sobre saúde. E aí a gente tem os índices. O que é que causa obesidade? 25% das pessoas com obesidade estão com diabetes. Perguntem pras pessoas que, à volta de vocês, ou familiares, ou até vocês, como é que está o diabetes, o nível de diabetes de vocês. Olha só, 25% dessas pessoas estão com diabetes. Infarto, câncer, apneia do sono, doenças articulares, hipertensão. Então, assim, muita, muita doença. Insuficiência cardíaca. Insuficiência urinária. Incontinência urinária. Então, gente, vamos nos cuidar. A obesidade está aí. Os números estão muito alarmantes. O Brasil está muito preocupante. Os índices que o Brasil vem apresentando. Crianças, jovens. Se vocês conhecem pessoas que já trabalharam, ou que moram no interior, que estão longe, mais longe, mais afastados das zonas urbanas, vocês vão saber do que eu vou falar agora. Quando a gente vai na zona rural, que está, assim, mais afastada, mais distante da cidade, né? Que não tem muitos restaurantes, que não tem muitos locais que vendem esse tipo de alimentação, pizza, gordura, todos os salgados. A gente vê que o pessoal que trabalha, né? Na roça, na lavoura, na plantação. Muitos, muito pouco a gente vê. As pessoas obesas nos interiores. O índice do interior é bem menor do que a cidade. Porque eles estão com a vida mais saudável, né? E o tipo de trabalho que eles fazem permite que eles não cheguem à proporção, né? Da quantidade de brasileiros que estão obesos. Então, a qualidade de vida é outra. O ar puro, né? A alimentação, principalmente, é muito diferente. Então, tem coisas que a gente pode evitar, sim. Tem questões, tem pessoas que, claro, não é assim. Ah, eu vou deixar de comer e vou emagrecer. Não é assim. Mas, a gente sabe que muito dessas pessoas que estão com obesidade é em função, sim, da alimentação. Então, é preciso uma reeducação alimentar. É preciso uma nova mudança de vida. Não é só a dieta que eu vi no Instagram. Não é só a dieta da lua, a dieta da água, a dieta do limão, a dieta do... Não sei. Não é essa a dieta. É a gente procurar profissionais que realmente são referências pra gente, são referências pras pessoas, porque vão dar o caminho exato que você deve trilhar. Então, não é qualquer dieta que vai te fazer emagrecer. É você procurar realmente os profissionais qualificados pra isso, pra poder ter uma mudança de vida. Não é só fazer uma dieta pra naquele momento você emagrecer. Não. É pra você mudar toda a sua vida. E aqui tem algumas dicas, ó, de como a gente cuidar. Como a gente se cuidar. Então, tem aí, ó. Exercite-se regularmente. Faz uma caminhada. Dá um giro. A gente precisa cuidar, né, em relação à pandemia ainda. Então, usa máscara. Dá uma circuladinha. Dá uma caminhada. Meia hora que seja por dia. Isso vai lhe ajudar a manter a sua saúde. Tá bom? Higiene bucal. Higiene bucal, pronádia. Higiene bucal, gente. Sim. A gente consegue adquirir doenças por falta de higiene bucal. Isso é sério. Cuide da sua mente. A gente já conversou, né? Como é que a gente cuida da nossa mente? Porque a saúde, ela não é só a questão da saúde física. A gente tem também os problemas da mente, né? Os problemas sentimentais. Isso tudo interfere na nossa saúde. Então, cuida da nossa mente. Se preservar de alguns problemas. Resolver alguns problemas, né? Mas se cuidar. Estar bem. Querer estar bem. Fazer coisas que te deixam felizes e bem. Momento de lazer. O que é lazer? É sair? É viajar? Talvez não. Talvez esse lazer é você fazer uma coisa que você gosta. Prochê. Tem muitos alunos que adoram alunas. Ah, me distrai tanto fazendo meus crochês. Ah, eu sou tão feliz quando estou fazendo meu bordado, minha pintura. Não sei. Se buscar a forma de se sentir feliz. Buscar alternativas. Desenhar, escrever, pintar. Ligar para as pessoas. Procurem formas de você estar feliz. Entendeu? Controlar a sua glicemia. Controlar o seu peso. Controlar o seu colesterol. Fazer acompanhamento médico. Não procura o médico quando está morrendo. Não procura o médico quando está com a doença de agravo. Mas sentir o menor sinal, gente. Procura o médico. Usem os PFS de vocês. Não só no momento que vocês estão muito maus. Mas usa para fazer exames. Lá está disponível para você fazer exames de rotina. Então, procurem. Busquem. Eu sei. Eu não sou iludida. Eu sei das dificuldades que a gente enfrenta para conseguir um exame. Me dá demora que é para liberar. Mas a gente pode fazer essa solicitação. Então, não desista. É difícil. Procure o agente de saúde do seu bairro. Não desista. Por quê? É através desse acompanhamento médico que você vai poder descobrir tantas doenças. Então, uma simples queda de cabelo. Pode ser tanta coisa. Para as mulheres, um ciclo mestrual mais intenso. Pode significar alguma coisa que a gente precisa investigar. Um nódulo, um caroço. Se cuidem também nesse sentido. Não procurem médicos só quando vocês estiverem morrendo, ruim demais. Mas para prevenir. A gente precisa cuidar. Muita coisa, gente. Nós conseguimos através do cuidado. Do autocuidado. Então, prevenir, aquele ditado que diz, prevenir é melhor que remediar. Diminua o consumo de sal. Faça uma dieta balanceada. Ah, mas hoje eu comi uma coisa que é muito gordurosa. Sim. Então, na outra refeição, diminua as coisas gordurosas. A comida gordurosa. Faça um equilíbrio. E bebam água. Bebam água com frequência. Ó, água importante para o nosso corpo. Por sinal, é uma dica importante para mim. E aí, gente? Ter uma boa saúde mental. Como é que a gente faz? Né? Falamos aqui de várias dicas. E aí, a gente sabe que no nosso dia a dia, principalmente agora que estamos num momento delicado. Estamos com muito esgotamento mental, muita exaustão, muito estresse, crise de irritabilidade, cansaço, pressão, frustração, controle excessivo. Né? Então, olha quanta coisa a gente deixa nos afetar. Por quanta coisa a gente se afeta. Então, a gente precisa ter cuidado com essas armadilhas. Como eu já dei várias dicas para vocês, procurar coisas que te façam felizes. Se te faz feliz dançar, liga o som e vai dançar. Se te faz feliz assistir um filme, vai assistir um filme. Desestressa. Né? E aí, gente? A gente precisa desse cuidado com o corpo, com a nossa mente. E nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas do nosso corpo. E aí, vamos trabalhar um pouquinho com esse sistema, né? Que é tão importante para o nosso corpo, que é o sistema digestório. Tá? E a gente vai entender um pouquinho do percurso desse alimento, né? Sistema digestivo. A gente vai entender um pouquinho desse percurso. A importância da alimentação e o que cada órgão faz no nosso organismo. Tá bom? E aí, eu trouxe algumas curiosidades sobre o intestino. Falando sobre alimentação, né? Vamos conhecer um pouquinho de curiosidade sobre o intestino. Um adulto possui pelo menos 7,5 metros de comprimento de intestino. A comida que ingerimos demora aproximadamente 3 horas para atravessar o intestino inteiro. Imagina, gente. Vocês sabiam que mastigar os alimentos demora em torno de 5 a 30 segundos? E vocês sabiam também que durante uma vida, nosso sistema digestivo, ele digere aproximadamente 50 toneladas de alimentos? Olha quantas curiosidades. A gente vai aprender um pouco mais sobre esse sistema. Aí tem um link. Tá vendo? Vocês vão anotar para mim, tirar foto, pesquisar depois. É uma matéria que fala várias curiosidades, que mostra várias curiosidades sobre esse sistema, né? Sistema digestivo. Aqui, ó. Anotem, tirem foto. Ou podem acessar esse vídeo depois para vocês poderem pegar esse link e assistirem um pouquinho. E verem um pouquinho de curiosidade sobre o nosso corpo. Porque às vezes a gente nem pesquisa, né? Nem tem curiosidade, nem quer ver. Mas é importante. Então, eu trago uma reflexão aqui para vocês. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Eu espero que... Eu sei que falar de saúde, né? É um tema que a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla. Professor não é médico. Professor não é nutricionista. Não entende de muitos termos técnicos. Não pode dar dicas para vocês do que vocês devem fazer. Mas a gente pode trazer informações para vocês da importância de se cuidar. Da importância de buscar informações. Da importância de buscar alternativas para cuidar da saúde mental, da saúde física, né? Então, a gente não vai trazer nenhum conhecimento científico da área da medicina. Porque a gente não tem competência para isso. Mas falar de saúde é falar de autocuidado. E a gente precisa se cuidar. Então, o professor tem esse papel também de orientar e de ajudar vocês a buscarem as alternativas para se cuidarem. Tá bom? Então, deixa essa reflexão para vocês que diz assim, ó. Quanto tempo nos resta? E como você deseja viver cada um dos seus dias, lembre-se de que saúde só faz sentido na dimensão da prática. Não adianta a gente ficar só falando se a gente não pratica. Então, o que você acha de se arriscar na experiência de um novo estilo de vida? Um estilo cheio de potência de existir. Buscar alternativas que não sejam tão difíceis, né? Que não custe caro. Mas que a gente pode fazer para cuidar da gente. Dar esse carinho. A gente cuida de tanta gente. Eu tenho certeza que vocês cuidam dos filhos. Do marido ou da esposa. Cuidam de vizinhos. Cuidam de parentes. E para você? Para para pensar. O que eu tenho feito por mim? Além de trabalhar, para garantir meu sustento. Mas o que eu faço para estar bem? O que eu faço para estar feliz? Vocês já pararam para pensar nisso? Para um pouquinho agora. E pensa. Eu estou me cuidando? Estou passando nessa vida? De qualquer jeito? Da forma que acontecer? Esperando a sorte? Ou eu estou fazendo a minha parte? Estou me cuidando? Estou me preservando? O que é que eu tenho feito, gente? É? Então, vamos parar e pensar um pouquinho? Dá um tempo para você. Cuida de você. Para de pensar só nos outros. Cuide do outro. Mas também lembre de você que você existe. Às vezes a gente faz tanto pelo outro e a gente não recebe cuidado. Então, vamos nos cuidar. Não espera pelo outro, não. Faz a tua parte. Vai dançar. Vai fazer uma comidinha gostosa, saudável, que você gosta. Bota um filme que você gosta. Reviva filmes antigos. Que você já assistiu. Que você precisa relembrar. Que tem uma história bonita. Que você nem lembra mais. Mas que você já assistiu. E você sabe que tem uma história bonita. Abraça quem você ama. Se tiver perto. Se tiver no seu convívio. A gente sabe dos cuidados com a pandemia, né? Mas procurem coisas que vocês gostam de fazer. Às vezes. É só olhar uma fotografia antiga. É só lembrar da infância. É só lembrar da adolescência. Se forem coisas boas. Se não forem, deixa pra lá no passado. Mas sejam felizes. É essa a mensagem que nós estamos lendo pra vocês, tá bom? O melhor exemplo de autocuidado é o girassol. Todas as manhãs. Ela segue a luz solar em busca do seu sustento. Cuide-se. Descubra qual é a fome do seu interior. E alimente a sua alma. Que nunca falte amor e gentileza. Beijos pra vocês. E até a próxima aula.